Sabe essa saia meio colegial? Vou montar alguns looks pra você ter algumas ideias e você descobrir se você deveria mesmo investir nessa peça ou não. Bora lá! Bom, primeiro look já vou colocar com uma botinha. Camisa branca, saia plissada, botinha nos pés. Só pra vocês verem como fica super estiloso, mas é bom pra quem gosta de coisa curta. Então essa saia, ela não é ideal pra pessoas que não gostam de deixar as pernas de fora. Afinal, você terá que deixar as suas pernas de fora, não é mesmo? Bom, e por essa saia ter essa pegada colegial, coloquei com uma mochila xadrez, ou seja, a camisa, ela dá um toque mais alinhado, mas a saia e a mochila dão esse toque mais descolado, mais menininha. E aí, você usaria esse look? Ou não? Sim! Sim! Próximo look, também na pegada colegial. Só que eu aproveitei a camisa, coloquei ela aqui por baixo, abertinha, você tá vendo? E joguei um moletom por cima. Pra aproveitar somente as mangas, né? Os punhos e a golinha. Aí eu coloquei uma tiarinha pra complementar e vamos de bolsa pra arrematar. Nos pés, tênis branco pra fazer a conexão com a golinha e com o punho. E aí, gostou desse look que você usaria? Vai me contando aqui nos comentários, hein? Próximo look, vamos de saia. Agora, não só preta, mas nessa padronagem, que é um xadrezinho bem clássico, porém, não é muito chamativo. Então, pra você que não gosta de coisas assim, chamativas demais, essa sainha com essa corzinha que eu indico, até porque combina muito com outros tons neutros. Então, eu coloquei aqui, ó, com essa blusa preta, que é com a golinha mais alta, mas tem essas mangas mais longas. E você pode pegar qualquer camisa ou qualquer blusa que tenha essas golinhas, porque esse estilo vai combinar bastante com o estilo da saia. E nos pés, tênis branco. E aí, eu complementei só com bolsa preta pra fazer uma conexão com a blusa e óculos escuros. Não deixe de usar óculos escuros e complementar com acessórios, principalmente dourados, porque vai dar um up no seu look assim, ó, sem você precisar fazer muito esforço, tá? E não precisa ter milhares de acessórios, não. Aqueles que são mais coringas, que você consegue usar com tudo, são esses que você tem que vestir. Fechou? Próximo look, vamos de rasteirinha nos pés. Você tá vendo que eu tô mais basiquinha agora, só que o que complementa mesmo é o blazer. Então, eu fiz um mix de estampas da saia xadrez. Quando você tiver uma saia xadrez, se liga nisso, tá? Com outra padronagem de xadrez, só que é um xadrez menorzinho e eles estão da mesma catela de cor. Então, o segredo do mix de estampas é esse. Pegar três cores, fazer o mix entre elas, tá? E aí você pode colocar uma padronagem maior com uma padronagem menor e não foge da cartela de cores, que é o que vai tornar a proposta mais harmoniosa. Aí eu complementei com uma bolsinha marrom, a rasteirinha é na mesma tonalidade. E aí se você quiser mudar o look, por exemplo, coloca com outra blusa. Eu aproveitei a base daquele outro look. Mas você pode fazer assim, ó, com uma sobreposição, milhares de looks diferentes, sem parecer que você tá usando as mesmas peças. Aprendeu? Anotou as dicas? Vamos pro próximo que tem mais, aguenta aí! E vamos de all-star. Coloquei agora com essa saia, que também é uma saia plissada, só que ela já tem uma corzinha a mais, que é o azulzinho. E a modelagem dela, se vocês perceberem a diferença da preta pra essa, aquela primeira lá, é que a preta tinha uma barrinha e as pregas começavam embaixo. E essa tem as pregas aqui de cima. Uma coisa que eu sempre confundo é que eu chamo essa saia de plissada. Mas não é uma saia plissada, é uma saia de pregas. Plissado é isso aqui que vocês estão vendo. Ele é feito no maquinário, no tecido que é liso, e depois ele sai com essas, esses plissados assim. E as pregas, elas são feitas na máquina de costura manualmente, e são presas aqui por essa palinha. Então essa é a diferença, tá? Mas gente, todas as vezes eu confundo. Sai da minha cabeça, sai da minha boca, não sei o que que acontece. Com o que que combina também? Você colocando com a t-shirt básica, neutra. Eu peguei um tonzinho que tem na saia, e usei a t-shirt desse mesmo tom pra fazer a conexão. Ah, eu estava nos pés, e fiz a conexão aqui da tonalidade da bolsa com a t-shirt, que tem uns detalhezinhos aqui também na saia, e fez um mix de estampas, porque eu gosto de mix de estampas. Inclusive, não deixe de se inscrever aqui no canal, que sempre tem tendências em primeira mão pra vocês. Essa da bolsa baguete, que tá bombando agora, eu dei meses, anos atrás, né? Mais de um ano já. E aí, depois, ela entrou em alta e começou a bombar. Então você aproveita e já se inscreve pra você não perder essas dicas. E aí, lookinho aprovado? Então vamos pro próximo. E por último, porém não menos importante, vamos de saia com mix de estampas agora nas peças. A camisa, ela tem um tom de verde, lembra da dica que eu dei pra você? Os mesmos tons estão aqui na saia, com a base do azul marinho. Coloquei tênis branco nos pés pra fazer a conexão da golinha. Aproveitei pra matar a saudade dos tempos de cabelo curto, coloquei aqui por dentro. Mas na verdade, ó, tô com o cabelo longo mesmo. Vamos só complementar com uma bolsa caramelo, porque verde e caramelo combina muito. Então essa paleta de cores aqui, ó, com a bolsa abriu e eu tô pronta. E aí, qual foi o seu look favorito? Pegou as dicas? Então se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau! E aí, tchau!